Lixo Estamos a falar da poluição, atividade humana. E vocês sabem, uma coisa muito triste que eu vi onde vocês passaram as duas, Bela Vista, em Caminha, Ponta do Ouro, ali onde diz Reserva Especial do Maputo, tem lá umas lombas, não é? Para os carros não andarem a voar. E nessas lombas, as pessoas abrem o vidro e atiram lixo. Numa Reserva Especial. Não é só aqui na cidade, é lá fora. Quer dizer, como tem que afrouxar, porque é a lomba, não dá para voar, então abre a janela, atira o lixo. Nós temos uma brigada que todas as semanas recolhe lixo. que as pessoas que vão para a Ponta do Ouro, atiram na natureza. Estão bem da cabeça das pessoas. A minha geração, e mesmo a geração de saranga, tem muita dificuldade para proteger a natureza. Porque a minha geração, havia muito, e havia poucas pessoas. Então a minha geração, a geração dos vossos pais e avós, não havia problema de utilizar a natureza. Mas, eu lembro-me, quando estudava Moçambique, tinha nove milhões de habitantes. Quantos habitantes tem hoje Moçambique? Eu quero ver este lado, já não quero ver aquele lado. Quantos habitantes tem Moçambique? Trinta milhões! Portanto, quando eu estudava, éramos dez milhões. Não era da vossa idade. Hoje, somos trinta milhões. Agora, façam lá as contas para saber quanto é que vamos ser daqui a cinquenta anos. E o que é que vai restar da natureza, se nós não tivermos cuidado a utilizar a natureza. Cabe a vocês, e por isso é que é importante estarmos aqui, cabe a vocês refletir sobre a natureza, as consequências da atividade humana. Vou-vos dar uma palavra para vocês desafiarem os vossos pais. Atividade antropogênica. Significa atividade humana. em relação à natureza. A nossa geração, como vos disse, está a tratar de vocês. Mas vocês vão tratar dos outros que vêm a seguir. E para a geração, a minha geração, aqueles que têm a minha idade, e até aqueles que têm metade da minha idade, é muito difícil perante o dia-a-dia dessas pessoas perceber o que é que vai acontecer no futuro se nós não formos cuidadosos com a natureza. E por isso é que nós investimos na juventude. Porque vocês são a única salvação. com a maravilha. E aí Legenda Adriana Zanotto